Olá pessoas, olha só, esse vídeo é rápido, mas ele é importantíssimo. Primeiro, eu quero falar do vídeo de ontem, do último vídeo, na verdade, que eu fiz aqui. Nossa, eu tô muito feliz com os resultados do vídeo, porque eu pude ver ali, principalmente a maioria esmagadora dos comentários, muita coisa. Eu vou explicar rapidinho, vai vendo só. Primeiro, o número de likes no vídeo passou de 2.500, a gente tá, nesse momento, com umas 15.000, 14.000 exibições. E isso mostra o quê? Que eu sou o fodão. É zoeiro, ó. Eu não sou narcisista. Não é nada disso, não. Sabe o que esses 2.500 joinha mostra? Mostra que vocês são os fodões. É, eu tô falando sério, pelo seguinte, isso mostra que existem muitas pessoas ainda com um bom coração, e que compreendem, e que independente de crença, religião ou ideias, sabem respeitar a dor do outro, sabem respeitar o espaço de outra pessoa. E eu tô falando não é de mim, eu tô falando de vocês. Então, pô, eu tô muito satisfeito em ver isso aí em vocês. Na verdade, eu já esperava isso de vocês, eu já sabia que é assim, né? Porque eu já conheço vocês um bom tempo, né? É até irrelevante falar daquele número minúsculo, que dá pra contar o dedo, realmente, de pessoas que não são como vocês. Então, eu quero agradecer vocês, os fodões, por serem as pessoas que são. Bom, e quero aproveitar pra fazer um pedido aqui. Chegou num ponto que eu tô sentindo a necessidade da gente dar um up nas redes sociais do canal, porque eu comecei muito tarde nas redes sociais, né? E eu não posso explicar a razão aqui, mas é a coisa séria, a gente vai precisar dar um up. Então, ninguém é obrigado, tá? Então, eu quero fazer o seguinte. Quem de vocês usa Facebook? Quem usa Facebook? Eu vou deixar o link do Facebook na descrição, que é o link do meu perfil. Tenta me adicionar lá, a gente precisa dar um up nessas redes sociais. Mas, se não conseguir, porque o Facebook já tá meio que lotado, tenha paciência que a gente uma hora consegue, tá? Só não consigo responder mensagens privadas, tá, gente? Que é impossível. Chega 300, 400 todo dia e não dá. É muito... é impossível. Mas, nas postagens que eu faço, eu sempre tô lendo o que o pessoal comenta e, às vezes, assim, até respondo a maioria dos comentários. Outra coisa, mais importante que Facebook. Instagram. Tem Instagram aí? Tá o link na descrição. Vamos seguir lá, vamos começar a compartilhar as coisas no Instagram. Dá uma força, eu tô falando sério. Eu não posso explicar a razão do up, mas isso tem que acontecer. Isso aí tem que começar a crescer. E tá pequenininha as redes mesmo. Tá muito insignificante. E a mesma coisa no Twitter, tá? Muita pouca gente seguindo no Twitter. Pessoal do Twitter, porque ele é mais recente, o Twitter meu. E eu não sei, tem uns 5 mil seguidores lá, mas esses 5 mil não aparecem, né? Então, não sei. Ali dá pra contar no dedo. Eu acho que são 30, 40 pessoas que eu tô acostumado a acompanhar os tweets ali. Por quê? Porque eu não quero ser obrigado a desistir dessas redes sociais. Se eu desistir dessas redes sociais, eu poderia ficar só aqui. Isso vai dar um problema muito negativo pro canal. Então, é realmente importante. Eu não vou explicar por que é importante. Um dia a gente fala sobre isso, porque senão vai ficar longo esse vídeo. E se você tem as três redes sociais, faz o seguinte, vai nas três. Se você não pode e não quer, tudo bem, fazer o quê? Mas se você pode e tem como fazer isso aí, vamos dar um up nas redes sociais, porque senão vai começar... Sabe, eu não quero tocar num assunto. Na verdade, é essa aí. Mas a coisa tá feia. Tá feia. Enfim, sem reclamações, esse é meu pedido pra vocês. E mais uma vez, obrigado pelo comportamento, pelas pessoas que vocês são, que eu pude ver. E já não é a primeira vez que eu vejo no vídeo de ontem. Vocês estão de parabéns. Eu sou fã de vocês, porque vocês são foda. Simplesmente foda. Exemplos de pessoas. Tá aí, são vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.